O que é isso? Exato Portanto Fala-nos de nós Porquê que estás aqui? Como se nós não tivéssemos convidado Nem nada Primeiro foi convidado Era exatamente isso que eu queria dizer Não era para dizer isso Segundo É para falar Sobretudo no geral Do que eu ando a fazer Né? Uhum E para falar sobre o DEM Memoritoriamente Pronto Que é isso que é interessante Podes falar sobre o DEM Podes falar do que tu quiser Estás à vontade Faço o bicho Parece-me Pá não Acho que nós podemos fazer o podcast inteiro A falar sobre tipo Subespécies de aranha Se não é assim no género Então não Ah desculpa Aranhas Desculpa Podia ter escolhido qualquer outro exemplo Que não é aranhas Podias ter escolhido qualquer animal Mas aranhas não dá God damn it O que é engraçado É uma característica Que o personagem O DEM em si partilha Ele tem arachnofobia E isso Por acaso Até tem uma certa relevância Para o jogo Ok Porque Sem dar assim Muitos spoilers Né? Mas Há aranhas naquele mundo Ok? E ele vai ver as aranhas E as aranhas vão vê-lo a ele E qualquer coisa vai acontecer E eu não vou contar mais Está-se bem Mas pronto O que eu quero dizer com isto é que O Damien Como projeto É um projeto super grande Em termos de escala E eu estou a trabalhar nele Com um amigo meu de Setúbal O Roberto Eu estou a fazer parte da arte e da animação Está a fazer parte de programação Pronto O problema aqui é Nós estamos a fazer um jogo inteiro Point and click Preto e branco Com 22 finais Nós os dois Sozinhos Ok E esse é o challenge A cena é Em termos de narrativa Os blocos grandes Como eu gosto de chamar Tipo os high points da história Estão todos escritos E em termos de O que é que serão as consequências Conforme as ações do jogador Também já estão planeadas Fazer com que isso tudo Seja coesivo E caiba tudo Num só jogo E que fique tudo bem Sem plot holes E o caráter Isso Demora tempo Numas de tanto tempo Estou a imaginar tipo um quadro Cheio de papéis E oveinhas Tipo a atravessar a ligar Eu comprei uma Um quadro de cortiça E Com cordinhas vermelhas Para fazer tipo Level design Para o Damien Porque já são Tantos cenários Porque são 5 capítulos diferentes Cada capítulo tem 7 ou 8 cenários Diferentes E eu cheguei a um ponto Onde é que Isto era Isto é de capítulo Eu chegava ao ponto E eu perdia-me Eu perdia-me Porque já era tanta coisa Já era tanta informação Depois é o diálogo Tenho que escrever o diálogo todo Depois tenho que fazer fluxogramas primeiro E depois trazer aquilo para script Entregar para voice actors Receber de volta Depois não está bem como eu quero E back and forth É pá É que o jogo em si Se não tivesse nem voice acting Nem múltiplos finais O jogo em si provavelmente Já estava feito Porque era fazer arte Animações E fazer com que tudo funcionasse Assim não é como Eu quero ir um passo mais longe E fazer alguma coisa mesmo É pá Isto está fixe Isto No take over Que esforço Então Vai demorar tempo Por isso é que neste momento O projeto está assim Numa espécie de limbo Digamos O projeto não está morto Nem nunca vai estar Porque eu não gosto de desistir E nunca fui desistir Aliás o primeiro jogo Que eu comecei a fazer comercialmente Não sei Por isso estou querendo cá que converte Para aqueles que não sabem É o A Demon's Game Sim o A Demon's Game Que está disponível no Steam Portanto Fui Desde 2017 Eu já te vou fazer uma pergunta Relativamente a isso Mas sim Ok Mas o A Demon's Game Está basicamente em pausa É o que eu quero dizer Mas não morte Já tenho Tenho imensas ideias Do que eu quero fazer E do que eu quero explorar Com aquilo Porque eu acho que Mesmo em termos de Atmosfera E o tipo de jogo que há Acho que tem muito bom potencial Para explorar temas Que não são muito explorados Em jogos Que é basicamente O que eu gosto de fazer Com jogos É explorar coisas Que tipo O pessoal não se lembra muito O que vai dar O jogo que eu estou a fazer agora Pronto Enfim Mas o Eu queria te perguntar Só uma coisa Relativamente ao A O Rational World Of The Amin Que by the way Está disponível E depois nós metemos o link Que é uma versão É um pré-alpha Sim sim É um pré-alpha Simplíssimo É só o tutorial do jogo Queria-te perguntar Estava de falar De cena de ter Tipo Diversos Finais Sim Pronto Lá está Nós jogámos Aquilo pré-alpha Aquilo pré-alpha Não vai ter Finais diferentes Sim sim Claro Mas se é a partir daí Que Logo no primeiro diálogo Que vocês têm No demo Que tens escolha múltipla Aí já está a contar Ok Era isso que eu te ia perguntar É a base escolha múltipla Ou é a base De coisas que tu fazes Em termos Ambos Em termos de diálogo Vai ser sempre Pelo menos duas opções Nem que seja Uma má ou uma boa Sim Mas em termos de ações Por exemplo A maneira que tu resolves puzzles Há várias maneiras de resolver puzzles Para o primeiro capítulo Há duas maneiras de resolver o puzzle principal Ok Porque como eu estou a estruturar o jogo Da maneira que eu acho mais simples Que faz mais sentido É basicamente Eu dou os cenários todos ao jogador logo de início E funciona como hub Ok Mas cada cenário tem peças Para completar-se um overarching puzzle Para o capítulo E obviamente Mas o site tem Sim Claro Pronto Isso faz sentido Porque não só permite-me Ver detalhadamente O que é que o jogador faz E o que é que ele fez Para chegar até ali Como também dá-me logo Abertura para continuar A história Após os capítulos Que vêm a seguir Por exemplo No final do primeiro capítulo Tu tens duas maneiras De fazer o puzzle principal Se fizeres de uma maneira Há uma personagem Que vai gostar imenso de ti Se fizeres de outra maneira Se calhar Quando é de ganhas Uma habilidade qualquer Ou assim Spoiler Porque lá está É aquela coisa Eu não quero que seja Só em termos narrativos Eu quero que também Tenha um impacto Nem que seja Qualquer coisa mínima Em termos gameplay Por exemplo Já jogaram Outlast Parte do jogo Onde a câmera cai E despedaça-se todo Bem simples Melhor parte Mais memorável Para mim Para mim ficou E eles apenas Mudaram a textura da câmera Partiram a câmera Entre aspas E deram A resolução narrativa Para que o jogador Entendesse Ok A câmera está A partir Mas eu mesmo assim Preciso continuar a usar E é basicamente Isso que eu estou A tentar fazer Com o Zem É Dar ao jogador Várias opções Fazer o jogador Escolher uma E depois Oh amigo Foi tu que escolheste E a partir daqui Siga caminho Não vai haver Nada assim Muito Abstrato Em termos de Reputações Nem nada Cada personagem Tem uma barrinha Basicamente é a barra Do this like like Pronto E também Também há várias animações De idol diferentes Para que as Personagens têm Para quando falam contigo Caso gostem de ti Estão mais contentes Não gostem de ti Falam de uma maneira Diferente Depois também Precises de Voice lines Diferentes Para cada Coisa Trabalho 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 Isto é uma das razões Pela qual Eu também queria Queria ter-te aqui Do podcast Sabendo por causa disso Porque sinto que Muitas vezes E também Eu também só Comecei a ter Mais ou menos noção Disto quando Estive no curso Que ambos fizemos Não os conhecemos Aí não interessa O que é isso Que é Fazer um jogo É uma ganda dor de cabeça É um ganda filme É porque Epá Jogos Exato Jogos englobam tudo Englobam música Englobam arte Englobam animação Englobam programação Englobam literalmente Qualquer coisa Que possas imaginar Há jogos hoje em dia Que parecem filmes Há filmes hoje em dia Que parecem jogos Logo aí Tipo já Já assim Um bleed Vá digamos Entre indústrias O que é normal Porque aconteceu A mesma cena Com banda desenhada E tipo Mangá Começaram os dois A cruzar-se E depois eventualmente Temos o que temos Hoje em dia E os jogos e filmes Estavam a passar Pela mesma transição A cena é Quando nós temos Jogos A tentarem ser Em filmes E filmes A tentarem ser Em jogos Perde-se a identidade Sim Sim E o que eu quero Fazer com os jogos Que eu faço É ter identidade E ter personalidade E destacar-se De alguma forma Seja em termos narrativos Seja em termos artísticos Ou seja mesmo Em só Epá Olha o jogo está do caraças Só assim Mas que seja Alguma coisa Que fique Seja memorável O jogo ser Todo A preta e branca Não foi uma opção Ao acaso Foi uma opção Que para mim Fez todo o sentido Logo de início Porque o jogo Não só iria focar-se Em temas mais sombrios Vá digamos Como eu também Queria ilustrar Tipo o mundo Mais bleak Mais perdido Mais no sentido De O mundo perdeu a cor No sentido literal E no sentido metafórico Sim sim Daí o jogo ser Todo A preta e branca E acho que nesse aspecto Acho que Pelo menos do que Eu joguei do pré-off Passa claramente Essa imagem Sim A música E tudo mais Tudo criar aquele ambiente Mais obscuro É aquela coisa de ser Eu quero que o jogo Seja pesado Mas que não seja Overwhelming Isso é um balanço Muito alixado De conseguir Porque eu vou estar Sempre a tirar Cenas novas ao jogador Mas ao mesmo tempo Eu não quero que o jogador Fique do tipo E agora o que é que eu faço Porque o point and click Mouth chega a esse ponto O point and click Mouth Está bem que faz parte Da genre Tipo descobrir puzzles E não sei mais o que Mas eu estou a falar Mesmo daquele momento Onde o pessoal Começa a clicar em tudo Aí já sabes Que tu perdeste O jogador Porque eu tenho que dar Pistas Boas pistas Mas não posso dar Logo a solução Mas também não posso Dar uma coisa Super críptica Porque depois Nunca ninguém vai descobrir E depois A cena é Eu preciso de imensa Gente para testar o jogo Porque eu não sei O que é que é tipo O que é que é considerado Demasiado crítico E o que é que é considerado Demasiado óbvio Porque para umas pessoas Umas coisas são óbvias E para outras não é E logo aí É super complicado Mas isto Todos os jogos puzzle Passam por este problema Aliás Eu tenho imensa inveja Do pessoal que consegue Tipo fazer aqueles jogos De mobile Com mil e tal níveis E é sempre A mesma mecânica Eu dava em dois Eu dava em dois Só a fazer Imagina jogar Tipo Mas jogam Sim eu sei Mas lá está Mas isso é logo Outro tipo De identidade Está a ver Vai full circle Porque aí é só A mecânica Tipo O jogo funciona assim Faz isto Pronto E desde que isso seja Muito bom O jogo Tem algum sucesso Claro Pronto Que é isso que eu estou A tentar fazer com o backdown agora Mas é uma coisa Que não dá para fazer Com o daimente Porque o daimente Como é muito Basicamente Está a B 50-50 Tipo O jogador ou faz aquilo Ou faz aquilo Eu nunca sei O que é que o jogador vai fazer E tenho que me preparar para tudo E como tenho que preparar para tudo Tenho uma série de variáveis Tenho uma série de Markers E de checks E tudo e alguma coisa Só no primeiro capítulo Ia com caraças Só para ver Mesmo a maneira que o jogador faz o puzzle E isso eu tenho que ter em conta Porque O jogador pode avançar De uma maneira Depois Cagar para aquilo Para aquilo de fora E avançar na outra E completar essa Mas fica com o resto da outra O que é que eu faço com isso? Porque ele ficou lá com os ítems Mas não os usou Ok Mas ele agora se calhar Pode usar os ítems De outra maneira E tal e tal E a partir daí É um bocado um improviso Que é a renda da cabeça E eu tenho Imensos documentos Para o daimente E eu não tenho uma diferença Mesmo estúpida Do daimente para o backdome Eu no daimente tenho para aí Uns 30-40 documentos Só com linhas Só com voice lines E agora a ser para o backdome Tenho para aí 3 Pois Uau É mesmo É mesmo É mesmo É a partir do momento É que introduz uma variável É completamente diferente Trabalha ao dobro quase Mas eu próprio sei dizer Que o daimente É um projeto com um scope Gigante Em termos de arte E de animações Não é nada do outro mundo Mas em termos de narrativa Em termos de construção De world building Epá Se eu conseguia fazer o jogo Mesmo da maneira Que eu tenho na cabeça Ficava do cara Mas isso tipo É qualquer ideia Que qualquer pessoa tenha Na cabeça E ficava do cara Mas depois a execução Pronto É tramado Diz-me uma coisa Aquela demo Portanto a 0.010 Não me engano Sim sim Só mais ou menos Para meter a coisa em perspectiva Quantas horas É que demorou De trabalho Para ter aquilo feito Epá Muito por alto Epá Muito por alto Só aquela secção Só aquela secção Epá Bons dois mozinhos ainda Pronto Ok Porque Porque a cena A cena do jogo E ter demorado Tanto tempo É que Eu nunca tinha a certeza Da maneira que eu queria Fazer aquilo Também Porque eu quero introduzir As coisas gradualmente Ao jogador Do tipo O primeiro ecrã Aprende-nos a andar No segundo ecrã Aprende-nos a apanhar um item No terceiro ecrã Tal tal E assim sucessivamente A cena é Eu no segundo ecrã Já estava a apresentar duas coisas E no primeiro Só apresentava uma E depois no terceiro Só apresentava uma outra vez E tipo Estava sempre ali Um back and forth Um bocado confuso Mas Chegou àquele ponto Que é o que vocês estão a jogar Que eu já sinto muito mais confortável Porque Foi a versão Do jogo até agora Pelo menos do tutorial Onde o pessoal Tipo Nunca se perdeu E logo isso Para mim já é uma win Porque Aquela A maior parte do pessoal Desmanchava sempre Quando era para combinar o item Porque antes Tínhamos o inventário lá em cima E dava para arrastar um item Acima do outro Mas agora é automática A combinação Apenas precisas ter os itens Correntes E eu acho que isso aí É mais Diagético No sentido de Mantém o flow do jogo E não está obrigado A estar ali A experimentar A jantar Boa das itens Que eventualmente Irás ter Pois ok E ao mesmo tempo Permite-me ter O inventário Que é o que o jogo tem agora Que é quando metes o rato Em cima de qualquer coisa Aparece o inventário E isso é super útil Porque carregas logo no item Que queres usar E ele usa Dan E eventualmente Também dará para pôr o rato Em cima do Damien em si Para ele falar para o dinossauro E também aparece o inventário Também vai ser a maneira Que eu tenho para Teres sempre o inventário Pronto Eu joguei um jogo Que se chama Runaway 2 Runaway Runaway Em que fazias Essa combinação De items Então havia imensas coisas Que tu podias fazer Por exemplo Chegava a um ponto Em que era um coisa confuso Mais ou menos Mas tinha lógica Naquilo que fazia No sentido Por exemplo Tinhas uma chave Separada uma da outra Então depois Arranjavas um pau Arranjavas uma lupa Arranjavas não sei mais o que E do nada Conseguias construir Ao juntar as coisas E estar a descobrir Um bocadinho O que é que podias fazer Cheguei a um ponto Em que descobri Que podia fazer Com que a luz Do sol bateu-se No meio das duas chaves Então podias Juntar a chave E te abrir um compartimento E fica tipo Ok Mas isto já é Tipo É a lei Sim Isto já é pensar É demasiado E isto é um exemplo Que eu acho que já é demasiado Para um puzzle Está a ver Porque um puzzle Precisa ter duas coisas Lógica E soluções E a cena é Se tiveres Imensa lógica E só tiveres Uma solução Logo aí o puzzle Torna-se mau Porque já sabes Mas era um extra Isto era uma coisa extra Não era importante Para a história Ok Ok Tu podias descobrir Mas não te fazia mal Sim em termos de Sidequests E coisas assim É normal tipo ser Uma vez e feito Estás a ver Tipo é perfeitamente normal Mas em termos de narrativos Por exemplo Vamos ver qualquer jogo Do David Cage Ou vamos ver qualquer jogo Ou seja Ele começou a se rir Eu não sei porquê Eu não sou fã Dos jogos do David Cage Nunca os ganho um deles Só gostei do Heavy Rain Para mim é um filme Interactivo Beyond the Souls Foi uma fonte chave E o Detroit Become Human Então nem se fala Mas o Detroit Foi bem recebido Acho Fiquei com essa ideia Foi bem recebido Foi bem recebido Mas Epá Eu não concordo Com a maneira Que eles apresentaram Bebés dos temas Mas isso Sim mas Ok Aí está A temática em si Não sabe A mecânica A mecânica Os três jogos Partilham Tipo é quase igual O Heavy Rain Sim mas é Não sei Eu quero jogar E interagir com a coisa Não é carregar um botão E dizer Jason Exato Obviamente Pegar nesta Claro Mas sim Desculpa Estás a dizer O Heavy Rain Foi uma das minhas maiores Inspirações para fazer o Damien Mesmo por causa da maneira Que eles tinham os finais diferentes E isso Só que eu Quando joguei o Heavy Rain Quando saiu Na altura tinha comprado O jogo em português Devolvi-o na loja Porque eu queria jogo em inglês Óbvio Obrigado E eu lembro-me de jogar o jogo E lembro-me Eu tenho o jogo em platino Tenho os finais todos e isso Só que Eu sempre percebi Que estava lá Qualquer coisa A faltar Estás a ver Faltava tipo um pedaço Da receita para o bolo Ficar mesmo 100% E era a cena Das múltiplas opções Para fazer As coisas Estás a ver Porque No Heavy Rain Já que estamos a falar Do Heavy Rain Como exemplo A cena Quando o Jason desaparece Andas lá À procura dele Jason Jason Só há isso Só podes fazer isso Pois Naquele cenário inteiro Com boé da gente Com tanta coisa a acontecer Só dá para clicares No X Gritares e andares Pois E estás a carregar É indiferente E ainda o jogo peca Não há mais nada É O jogo podia Muito facilmente Introduzir-te Mais coisas E dar-te uma opção Completamente diferente Para o Jason O Jason nem sequer Podia ser atropelado E mudava inteiramente o jogo É Isto é chiro Isto faz-me lembrar A D&D Dungeons and Dragons Nunca joguei Nunca jogaste Mas já fui convidado Várias vezes Nós temos uma sessão E basicamente Imagina Estares a construir Tu o mundo Ok E tipo Começas a jogar E tipo Nas primeiras Três ações Ou quatro ações Eles começam-te a destruir Tudo que tu andaste a fazer Faz a ver Tipo Acontece imenso Às vezes Porquê? Porque eles querem Tomar caminhos diferentes É muito difícil O que eu quero dizer com isto Às vezes é complicado Criares um jogo E conseguires Digamos Contemplar tudo A gente gosta A gente gosta daquilo Porque às vezes Ah mas eu não quero Chamar o Jason Eu quero deixar o Jason E ir embora Não vou saber dele para nada Ou então quero ir salvá-lo É difícil ir pelos caminhos todos Sim mas isso é uma das regras de dor Que logo de início Ao fazer qualquer projeto Metes na cabeça É que nem toda a gente Vai gostar do teu jogo E tens que pôr certas limitações No que fazes E mesmo Há certos detalhes Do daimento que estão lá Mesmo porque Eu prefiro que eles sejam desta maneira Porque para mim faz mais sentido Mas para outra pessoa Poderia não fazer sentido E isso é perfeitamente normal E perfeitamente aceitável Porque lá está Constructive criticism É muito bom E desde que o pessoal Saiba dar feedback E saiba dizer Olha eu acho que isto Ficava melhor assim Assim Não sei mais o que Não chegar lá Ah isto está toda uma porcaria Que isso não é da O que? Isto não é igual ao God of War Por amor de Deus Isto é muito a mal É tipo Ok A tua personagem Não parece uma criança Não foi este ano Foi Foi há uma série de anos atrás Quando eu fui ao Lisboa Games Week E estava tipo Na zona na indie E vi um puto qualquer A dizer tipo Por que é que tu a jogar isto? Eu vou vir a jogar COD Tipo Eu não julgo Porque eu de ser da maneira Percebo Mas é tipo Pá São muitos completamente ao lado Eu estava com Com o moço da minha turma No Lisboa Games Week Ano passado E eu estava com o Damien Com a banca E ao lado estava o Unforeseen Consequences Unforeseen Acho que era outro jogo Sim Pronto Estava ao lado Ao lado Passam dois Dois rapazes por mim E ia Point and clicks Que é isto meu? Yeah Essa dói Essa dói Deu-me ali Deu-me ali Uma Uma rage Eles não têm noção Eles não têm noção Mas já que não têm Era um puto Era um puto Era um puto Tipo Dez ou onze anos Não mais que isso Eu por parte de mim Riu-se Mas a outra parte de mim Foi tipo Puta E isso acaba por ser Um outro problema secundário Da Lisboa Games Week A meu ver Que é 80% das pessoas Que lá estão Não estão Pela indústria Não estão E não estou a dizer Tipo necessariamente Porque pá Eu acho que Passar a fronteira Para conseguir apreciar Indies Eu também Eu próprio só ganhei Depois de estar no curso Onde estive Porque mesmo antes Acompanhava a indústria Mas não estava por dentro Portanto percebo que isso Seja um passo Um bocado mais complicado Mas mesmo tirando isso É tipo Eu presenciei gente A ir à Lisboa Games Week As portas abrem A ir a correr E passar amanhã A jogar FIFA Tipo o FIFA que saiu Tipo dois meses antes Que tu podes ter em casa Mas pronto Mas isso é Toda uma outra questão Que é o problema Da Lisboa Games Week Mas de quaisas maneiras Estavas a falar da cena do Vou assumir que já tiveste Uma data de oportunidades Para meter a testar O Damien Tipo Sim, sim Tu geral Hum, ok Como é que eu vou frasear isto Tu quando tens pessoas A testar Tu precisas perguntar Se as pessoas estão habituadas A jogar point and click Ou alguma coisa Depende Depende Porque Por exemplo Na Lisboa Games Week Como eu abordava as pessoas Era mais Eu andava lá com um póster De um lado para o outro Efeito barata tonta Olha para mim Uma setor de Unity Na altura Estava lá É o Ricardo Sesteira O Doze Remain Sim Ele até mandou uma piada A dizer que Se tivesse contado os quilómetros Que eu fiz lá dentro Naqueles quatro dias Que se calhar Era mais quilómetros Que eu fiz no Pokémon Go E ele tem razão Ou tu e se não instalaste o Pokémon Go Exato O meu pai é que instalou o Pokémon Go Não fui eu Mas Eu andava lá com um póster E eu chegava-me ao pé Das pessoas Introduzíamos Explicava o que era o jogo E dizia que Estávamos lá com uma banca Se eles quisessem Estavam à vontade Feedback A maior parte das pessoas Ia logo Logo instantaneamente E comecei-me a perceber disso Comecei-me a... Desufruir Claro Conclusão Agarrei um boda pósters Fui para a entrada Cada vez chegava ao pé de alguém Grupos de pessoas assim Tipo Aquelas Bonfires invisíveis É Eu enfiava-me lá no meio Com um póster Falava sobre o jogo E a toda a gente chegava ao jogo E eu oferecia póster ao pessoal Está-se aí? Porque Lá está aquela cena A maior... Eu esqueci-me completamente Porque eu também já fui consumidor Da Lisboa Games Week E eu em 2015 Fui lá como uma pessoa à toa E eu ao entrar naquilo Parecia que eu estava a entrar Noutra cena completamente diferente E eu no ano a seguir Fui lá como deve E senti tanto aquela pressão O nervosismo Que está tudo certo E não sei mais o quê E temos que Puxar pelo pessoal Que eu esqueci-me completamente Que o pessoal Que lá está São pessoas É Sempre enquanto isso E se tu chegares ao pé deles E fores honesto E dizeses Olha isto é o jogo que eu estou a fazer É um jogo para a Tia Branca Inspirado a Tim Burton Eles iam inspirado em Tim Burton Na maior parte deles Ficavam logo Tim Burton É sério Bora Não sei mais o quê E eu logo jogaram Logo Eu comecei também A notar mais Trucos de marketing Em termos de convenções E coisas assim Porque eu sou muito O tipo de experimentar coisas Eu quando fui em 2017 Andava com business cards Andava com Uma série de material Para entregar O ano passado Só fiz cartazes E business cards Business cards para o pessoal Da indústria E para aquela pessoa Que gostou mesmo Memo do jogo Para aquele mega Fanzorro número 1 E cartazes para distribuir Ao pessoal Assim à toa Este ano Eu vou ser um bocado Mais agressivo Em termos de marketing Mesmo porque eu acho que O ano passado No geral Em termos de jogos Na Lisboa Games Week Estavam bons Mas Eu senti que o pessoal Tinha medo de sair das bancas No geral Estás a ver? Porque Mesmo Mesmo ter lá Pessoal de indústria veterana Não sei mais o que Não que eles estivessem A fazer mau trabalho Porque não estavam Longe de todo Mas mais aquela coisa De Interagir com o cliente Não existe E eu acho que isso É o que falta Porque a maior parte As pessoas que entram Na Lisboa Games Week Não sequer fazem ideia Do que é que é um indie Bora explicar E vai lá Já não estarem Astracizados A uma tenda secundária Como foi o primeiro ano Que eu fui É uma vitória Mas ficámos Astracizados Onde passaram No Comic Con Ah não sei Também estavam tipo Estavam também Tipo lá É pá Não que o espaço Em si fosse mau Mas estávamos numa tenda Com uma ventania Desgraçada E não havia sinalização Só ficam um bocado aquém Pois Nem sequer é agradável Estavam lá O pessoal Mas eu lembro Nesse ano De experimentar Ah como é que se chama Aquela precaria O Decay of Logos Decay of Logos Sim Ficou gold Há pouco tempo Sim exatamente Eu também vi isso Mas já foi há uns Quatro anos atrás Tanto que o que eu joguei Era muito básico Mas eu lembro E o que é imenso Dessa interação Que é justamente Aquilo que estás a dizer Que é Já os devs estão ali Mas os devs estão Estão interessados Naquilo que Exato Na maneira como tu jogas E na maneira como tu Pensas perante o jogo deles Porque pá Porque tem informação valiosa Para eles Eu achei super interessante Eu também Muita gente diz isto E eu acho que vocês têm razão Eu sou uma pessoa Que sou muito dada Estás a ver? E isso em termos de marketing É bom Porque eu tenho um certo À vontade Vá com as pessoas Eu consigo abordar Qualquer tipo de pessoa E sei tipo Improvisar no momento O que dizer E dizer as palavras corretas E vai jogar o meu jogo E tal E a pessoa vai logo jogar o jogo E eu fico todo contente E mais um voto E pimba People's Voice Wow Win Ah ok Já sabes como é que ganhámos Pronto Ok Estou a brincar contigo Foi assim que ganhei Faz parte Foi um bocadinho errado Mas olha Deve ter que ser Ah pá Então Nessa indústria Ou em qualquer uma Eu apenas Se o jogo fosse mau Não votava Também é verdade Também é verdade Com isso É bom argumento Vou dar isso Vou dar isso Não mas eu queria saber Ok Eu vou perguntar isto Não te quero ofender Por causa daquilo Que ela estava a dizer Há bocado A cena do Eu não acho que Ok Point and click Está ultrapassado Não estou a dizer Que não possa ser Que não seja um bom género Estou a dizer Nos olhos Das massas Point and click É uma coisa que desapareceu Tipo pá Desde Monkey Island E pá Que já não Existe Estou a dizer A nível da percepção Mainstream Digamos League of Legends É point and click Epá Epá Mas estou a dizer Ok Puzzle point and click Se é para ir por aí Um FPS É um point and click Sim Mas é um bocadinho diferente Pronto Não é Não é Como o teu Que é que tu carregas E ele move-se até lá Sim Sim Mas pronto Um puzzle point and click Há lá Monkey Island Day of the Tentacle Mas eu acho que isso tem Uma razão muito óbvia É que cada vez Menos e menos jogos Point and click São feitos Porque fazer jogos Point and click É uma trabalheira medonha E a maior parte deles Não são profitable Pois Não são jogos Que vendem bem São jogos De maioritariamente paixão Que é exatamente O que o Damien é Pois Eu não estou à espera Que o Damien me faça rir Muito pelo contrário Estou à espera Que o Damien me faça o break-even E com um bocadinho de sorte E Com a quantidade de tempo Que eu ainda vou ter Que depositar naquele projeto Mais as convenções Para o ano Mais tudo e mais alguma coisa É pá Pelo menos o break-even Ia ficar Eu estou a ver A preocupação Nos teus olhos Mas portanto Ok É mesmo tipo Foi a cena de paixão Sim É mesmo a cena de paixão Mas por exemplo Há jogos point and click Que têm saído Ultimamente Que são fantásticos Há um jogo chamado The Cat Lady Que saiu em 2012 Que é incrível E foi feito por um gajo Sozinho E aquele jogo para mim Está tipo Está completamente Mind-blowing E ele lançou um Recentemente Ele demorou 6 anos Para fazer este jogo Chamado Laura Like Saiu há uns meses atrás Ainda não o joguei Mas também é do mesmo Também é do mesmo Acabou-me de ver De ouvir esse nome Ou de ver uma notícia Qualquer sobre isso Mas sim Desculpa Pronto É do mesmo estilo É point and click Não sei mais o que Os jogos dele Têm um sucesso Mas saiu há pouco tempo Também um point O Siberia 3 Também saiu há uns anos atrás Também teve algum sucesso Mas a recepção foi assim É Ó pá A cena é que também Não há muitos jogos Point and clicks Excelentes Estás a ver Porque cada vez que pensas Bons point and clicks Automaticamente pensas Nos anos 90 Sim exatamente Pois o LucasArts Na altura Fazer point and clicks Era a cena Exato O LucasArts Na altura Era 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 king e lord Do género Point and clicks Hoje em dia Não tens Não tens Nenhuma indústria Cuja especialidade É point and clicks Tens imensas Empresas Em que fazem FPS Battle Royales E não sei mais o que Ou MMOs Temos a Blizzard Faz um bocadinho de tudo Mas não há nada Point and clicks Nem há divisões Em empresas grandes Para fazer jogos De aventura Tu vais ao Ubisoft Tens várias equipas A fazer protótipos Projetos E não sei mais o que 50 Assassin's Creed E já estão todos Em pré-desenvolvimento Nenhum deles Nem na Ubisoft Nem na Capcom Capcom se calhar Por causa do mercado Japones JRPG É um bocado mais Um bocado mais dado A isso Sim percebo Mas pronto Em termos de Oeste Estás a ver Western Europa e América Para esquecer Point and clicks No Japão é mais É um bocado Como está a dizer É mais dado Porque eles já têm Aquela historial Interna de JRPGs E eles já estão Muito mais habituados A usar um rato Para jogar Ao contrário daqui Que é basicamente Matar-se das gás Chamas-se um NC-130 E pima Lá vem Sim Aqui é tipo Há são explosões Em todo o lado E está-se bem Nada contra Mas Sim Mas também Isso também leva Ao outro problema Que é que cá em Portugal Os videojogos ainda são Muito considerados Infantícios Ah sim Muito mesmo Eu muitas vezes Hoje em dia Mesmo para pessoas adultas Que têm empregos E famílias Nascer mais Aqui eu digo Ah meu emprego é Fazer jogos Fica olhando para mim Então mas isso dá dinheiro Ah dá Estás a falar tipo De uma das maiores indústrias De entretenimento do mundo Estás só a falar Daquela indústria Que fez 7 bilhões No ano passado Se eu não me engano É tipo a segunda maior indústria Acho que a primeira É a pornografia Mas isso é um trono Que nunca vai sair Uma dessas O futebol Faria sentido também Uma dessas E não sei Porque pá Para todos os efeitos Os videojogos É uma cena global Futebol é Europa e Japão Se fores chamar Cada jogador de futebol Uma empresa de jogos Pois é E também é verdade Rapapel Ah não era a Batesa Ah não 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 Isso é o Diego Costa Está tipo sempre a fazer merda Até faz coisas boas Mas está sempre a fazer Desculpa Continua Ok Mas o Voltando à pergunta Que eu estava a fazer Do ponto de clima É mais numa de Eu tenho ideia Na cabeça da pergunta Mas é difícil explicar Que é Por exemplo Se eu chegar ao pé Não aconteceu no Lisboa Games Week Por acaso Mas se eu tivesse lá Chegado e te desse feedback Sim Versus uma pessoa Que chega lá E fica tipo Ai amém Ai eu jogava Boy point and click Tipo há uns anos atrás E tal E te dessem feedback Não quero estar a meter Palavras na tua boca Mas por exemplo Se fosse para mim Um escala Tipo pá Acho que Não sei Acho que a informação Valiosa vai ser Em termos de O feedback Que os jogadores te dão Há feedback Que vai ser mais valioso Que outros Mesmo por causa Do historial Que o jogador Te dá logo de início Por exemplo Eu vou ter mais em consideração Também por causa O meu publico alvo para o Damien O meu publico alvo para o Damien É a partir dos 12 É ok Porque Eu estou a ser realista Eu não vejo nenhum puto A jogar aquilo A não ser de tipo Estar lá a clicar à toa Pois Porque aquele é um jogo Que é tão imerso E tão focado na narrativa Que o pessoal vai ter que perceber O jogo Para conseguir jogar E a partir dos 12 Eu acho que é uma idade Já realista Para ter minimamente noção Do que é que está a acontecer E do que é que é para fazer E isso A minha primeira reação É muito cedo Mas depois penso tipo pá Nós jogávamos Abes Oddworld E Odyssey E é muito mais novos Eu jogava Earthworm Jim Com 12 anos E Medieval Medieval Ah portanto Vais comprar o remake Que vai sair agora Estou a dizer De jogar o remake Mas aquele boss Lá na igreja Lá no topo Eu não o joguei Não me faço ideia Matou-me tanta vez Eu quando era puto Não percebia nada E hoje não percebo Vais ter aquela conclusão Que eu tive Quando eu também Joguei Sparrow Quando era puto Boé E agora comprei o remake O jogo é básico O jogo é básico Isto era bem difícil O jogo é básico Porque lá está Já não sou um puto estúpido Mas sim Desculpa Estava a falar do target Do Damien Sim mas por exemplo Se eu tiver lá Uma pessoa com 40 anos Que já jogou point and clicks A dar-me feedback Eu vou levar essas palavras Com um bocado mais consideração Do que um puto a dizer Ah porque é que não dá Para andar com o A e com o D Entendes? Porque logo aí Também Tens de ter logo Várias coisas em mente Cada vez que estás a ouvir Alguém a dar-te feedback Um é O meu público-alvo é X Dois é Este gajo sabe ou não E dois é O que ele está a dizer é importante É Porque a maior parte das pessoas E isso Estou a botar aqui um bocado Não mandou mais pessoas Mas pronto Não dizem nada de jeito Dizem coisas do tipo Ah isto está boi vazio Sim Olha boa Fiz Sim diz E porque não sabem Não têm noção Não têm noção Não sabem o que é que falta Sabem que falta alguma coisa Mas não sabem o que é que falta Claro E tipo Também parte do nosso trabalho É entender o que é que as pessoas Estão a querer dizer E também faz parte E aí tipo Sendo onde eu entro De fazer relações públicas E isso Claro Tem de ver Não é tipo Joga Preencha um formulário E vai-te embora É tipo Ah tens de descascar Porque as pessoas Obviamente Porque eu por muitas vezes Até pergunto às pessoas Se elas já jogaram outros tipos Jogos semelhantes E coisas assim Que é para saber O quão credível é A palavra daquela pessoa Porque por exemplo Ele pode dizer Ah isto puzzle está demasiado simples E eu digo Ah mas é o tutorial E a pessoa diz Ah ok Mas ali já está a tentar Encontrar alguma coisa mal Para dizer E ali já desliguei Pois Porque Agora se fosse Ah isto O puzzle é demasiado simples É o tutorial Ah ok Isto aqui Aí eu já dava atenção Porque ele já dropou Outro assunto para este tutorial Ele entendeu E para ele fez sentido Continuou Agora Quando as pessoas estão Tentando fazer netpeak Ou um projeto É uma das coisas Mais irritantes Possíveis Porque tu próprio sabes Que a pessoa está ali São mesmo para te irritar Sim E isso tipo Hoje em dia Nas convenções Vê-se um bocado tudo Eu tanto apanhei lá A pessoa a jogar o jogo Que disse que o jogo Estava muito bom E que me deram imensas sugestões Algumas delas Que estão no jogo Neste momento Como apareceu lá A pessoa a dizer Ah isto é preto e branco Nunca vai vender Eu acho que o limbo Vai discordar contigo Mas ok Está bem Faz parte O pessoal A palavra crítica É geralmente negativo Sim E cada vez mais Vê-se os youtubers E tudo isso Obviamente Obviamente Do lado do dev Temos que ouvir tudo Boas e más Claro Mas Na maior parte das vezes Quando não é bom ou mal É só inútil E isso é o que me dá a pena Porque Eu também tenho a noção Que a maior parte das pessoas Não sabe Entender o que é que é preciso Naquele jogo Para ficar melhor Porque não tem essa perceção Porque a maior parte das pessoas Hoje em dia Vê jogos a saírem assim À torta e direita Pensam que é boda fácil Sim sim É como eu estava a dizer há bocado Eu por isso não tenho a noção Apenas dizem Ah o teu jogo é feio E para eles faz todo o sentido Mas para nós não Porque para nós Tipo Então mas tem shaders E tudo e não é uma coisa Exato Sim Tens um olho completamente diferente Tens a animação Tens o movimento O problema é que as pessoas Tipo sentam-se ali Na cadeira Atrás do jogo E pensam que Tu estás ali Numa posição mais ou menos vulnerável E as pessoas pensam Que são juízes Sim Sim E vão tipo A maior parte das pessoas Pensam que Já que está a ter o privilégio De jogar aquele jogo E pagou para alitar Que ele diz o que quiser Exatamente E tu vais ter de comer E comi E continuo a comer Sim faz parte da provisão Só que Eu gostava que A sociedade no geral Cá em Portugal principalmente Tivesse um bocado mais noção Do que é que se passa por trás Da indústria dos videojogos Eu não estou a dizer para o pessoal Decorar quando é que a Spectrum saiu E não sei mais o que Coisas assim hardcore Nem falar legit Ponas Imba noob E o caral Apenas estou a dizer É pá Que sabem que É preciso programar Animar Fazer arte Marketing Escrever Sim que não é fácil E que tudo isso É coisas muito complicadas Já que o pessoal tem noção O que é que é preciso Para fazer um filme No geral Pá é a mesma coisa para jogos Simples quanto isso Porque se isso já houvesse Na nossa sociedade Esses comentários inúteis Deixavam de existir Porque a maior parte do pessoal No geral Já teria uma Muito melhor noção Do que é que seria preciso O teu jogo não está vazio Apenas precisa de mais interações Ah o teu jogo Não é feio Apenas tipo Eu encontrei ali um glitch De uma textura É Essas coisas Sim exatamente E aí já fazia Completamente a diferença A indústria Tornava-se melhor Porque teria Na maior parte dos casos Muito melhor feedback Claro Gente mais educada Gente mais educada Gente com Melhor sentido crítico E principalmente Bom espírito É E é só isso que é preciso As pessoas que mais me ficaram marcadas As pessoas que eu me lembro São as pessoas que me deram críticas decentes Não são as pessoas que chegaram lá Perdoaram aquilo tudo E depois Bazaram Houve um moço Que jogou o Demon's Game E depois jogou o Damien E eu lembrei-me dele E eu lembrei-me dele especificamente Porque ele deu-me uma sugestão Do caraças Para o Demon's Game E voltou a fazê-lo para o Damien E esse gajo para mim É 5 estrelas Dá-me o teu número Todos os meses vou falar contigo Porque eles Nunca fez jogos na vida Pelo que ele me disse Mas sabe o que é que é preciso Sim, exato Lá está Faz logo a diferença Estou a apresentar Estou a apresentar uma ideia muito engraçada Eu concordo Eu penso bem nisto Porque eu também Recentemente comecei a estudar mais psicologia Em termos de marketing E coisas assim E mais aquela coisa de Fazer com que o pessoal clique E fazer com que o pessoal Olhe se quer Durante aqueles x segundos de início Para fazer o Hulk E não sei mais o que Eu ando a estudar essas coisas Mesmo porque O tipo de jogo que eu estou a fazer agora É um jogo lento Em termos de pacing Mas que o final tem que ser uma coisa muito Ok, aqui vamos nós É uma coisa Não é de Hulk É de preparação E isso ainda é mais lixado de fazer A cena é Vamos fazer uma coisa lenta De preparação Para o início Para a vitória Os jogadores control E não sei mais o que O jogo tem que estar logo Boa da bonita e assim Pois está Porque se o jogo Tem uma mínima coisinha Logo de início Logo Está feito Vai ao chão Mas só para o pessoal saber Fala-nos um bocadinho Desse teu novo jogo Ok O meu novo Vai estar Chama-se Back 10 Onde nós jogamos como um idoso Com Alzheimer's Que está numa cadeira de rodas E é um jogo que Podes rir Podes rir Está bem Mais alguma coisa Aquilo vai se vindo Vai se vindo A mãe dele morreu Quando eu tinha 2 anos Não sei o que O cão dele Não sei Ok Opa Eu acho que eles esquecem Quem é que já Correu Mas enfim Jesus Eu tenho o sentido De gravível Ok Mas eu Tenho a voz Com Alzheimer's E eles sabem que este jogo existe E eles acham que é bem engraçado Porque é uma Maneira de eu mostrar às pessoas O que é que uma pessoa Com Alzheimer's Passa no seu dia-a-dia E isso é uma ideia Que para um jogo Que eu Pelo menos pela minha pesquisa Ainda não há Há coisas semelhantes A explorar aspectos Parecidos Mas não da mesma maneira Que eu estou a fazer Porque eu quero Introduzir narrativa naquilo Não há múltiplos finais Nem nada disso Há um narrative completion Goal Basicamente Que é desbloquear as memórias Todas dele E considero o jogo Completed Ok Não há um Isto Quero dizer que não há Propriamente um final Final Porque também não há Um final para Alzheimer's E faz todo o sentido É O jogo está a ter um rumo Que eu estou a gostar imenso Porque eu estou a fazer Tudo diajético No sentido de O jogador para gravar O jogo tem que escrever Num diário Para a personagem Não se esquecer E faz todo o sentido Do mundo E eu quero E todos estes detalhes Estão basicamente A formar um projeto Que É pá Tem um potencial tremendo Mesmo em termos de Só aquela coisa de Agarrarem objetos 3D Rodá-los E ele lembrasse de coisas Clicar no rádio Ligar o rádio E ele lembrasse De um antigo programa De rádio que ele tinha Onde ele tocava a guitarra E depois aparece a guitarra E ele entrares com a guitarra E toca E não sei mais o que Tudo esse escalar Faz ali uma narrativa Pessoal Muito íntima Que é uma coisa Exato E é exatamente Por aí onde eu estou A querer puxar Eu quero ilustrar Da melhor maneira Uma história real Mas mostrar-lhe Num sentido surreal Por exemplo Ele nunca vai sair Daquele quarto Porque realisticamente Ele nunca iria sair Daquele quarto Ele tem a casa de banho Tem lá as cenas Que ele pode interagir Não sei mais o que E tem o lado de fora Que é onde está Aquela paisagem Não sei isso Neste momento Ainda estamos Tipo em fases De decisão Em o que é que vamos fazer Com o lado de fora Já tivemos várias ideias Já tivemos a ideia De pôr uns cortinados E cada vez que ele abria Aparecia cenas diferentes Já tivemos ideias De É pá Aparece lá um corvo Pousa na janela E pode interagir com o corvo E não sei mais o que Porque o corvo É a representação Da solidão dele E é o que aparece No cartaz também Pá Várias ideias Que andam agora A ser atiradas ao ar E ser escritas Porque há certas partes Do jogo Que ainda temos Que descobrir bem O que é que queremos fazer Para encaixar Porque sabemos Que se precisa Dali qualquer coisa Mas ainda não sabemos O que é o certo Em termos de base principal Entre mecânicas Movimento E não sei mais o que O jogo está top Agora é É construir em cima Vamos fazer uma pergunta Que é Como é que tu vais transmitir A ideia de Alzheimer Não Ou seja Em termos de gameplay Não era bem em termos de gameplay Mas é Por exemplo Tu Já sabíamos que ele tem Alzheimer Ok Agora é a tua missão Relembraste Ou apanhas as memórias E assim Mas e o que é que vão acontecendo Ok O jogo em si Já pediste O jogo em si Não é só interagir Com objetos E estar a lembrar de coisas Certo Irá haver Porque Ao interagir com esses objetos Vai desencandear Outras interações Que não são interagir Vai dar para ligar-os a pessoas Vai dar para Bater-os à porta e chamar-te por alguém Tem várias interações À volta do quarto Não tem nada a ver com a história Mas só estão interações Lá por estar Porque fazem sentido Lá estarem Há imensas coisas E o tema E o tema era home Ao início Começámos a gestar ideias De fazer uma coisa Que era tipo Sleep paralysis Se estás a ver Onde tu não podias sair da cama E aparecia tipo Cena de à toa E tu tinhas que clicar Para dar rápido Era essa a ideia inicial E isso envolveu para um gajo Estar numa cadeira de rodas Com Alzheimer Não sei porque Eu estava a imaginar Foi isso Tu teres já essa memória Da guitarra E tipo E no dia seguinte A guitarra já não estar bem No sítio onde tu a pousaste Estava a ver Como se tu se esqueceste Que afinal não foi ali Que a pousa Não sei Estou a levar isto Tipo é hardcore Sem dar muito spoil Porque isso já entra em cenas Que eu não quero revelar Então não revele Não vou revelar Mas o que eu posso dizer É que em termos de Mostrar que ele tem Alzheimer Em termos de gameplay Há coisas a acontecer também Ok Ok Pronto Diz-me uma coisa 2D ou 3D? 3D FPS Ok Fixe VR Ah pois é Ok Tinhas medido antes Agora dizemos aqui Sim VR VR Tem que bombar Vai ser Vai ser depois do jogo ser lançado Ok Porque Tem que ser realista Com estas coisas E ainda Depois os prémios Playstation Vão dictar muito O que é que acontece ou não Claro Pronto Mas o Eles puxam para ser VR Ou foi mesmo tipo Decisão tua De querer fazer isso Foi decisão minha Mas Eu acho Que eles também não acharam Uma má ideia Claro Porque Também faz todo o sentido Porque mesmo a maneira Que o jogo é jogado Tu estás sentado numa cadeira Com os óculos Olhas para baixo Estás numa cadeira Entras na personagem Entras logo na personagem Faz todo o sentido E eu ainda ando a brincar com Talvez os controladores Da Playstation do Move Fazer assim com as mãos Para andar Para andar Isto era uma grande cena Isto era muito bom Isto era muito bom Nós não vamos estar a censurar isto Mas isto são ideias boas Estão a ir assim para a internet Apá Apá Copyrights Deixo de autor TM Back then TM Já está Já está E portanto Prémios Playstation Que são em setembro Portanto até lá Pelo menos estão a trabalhar Ativamente nisso Desculpa Você já é uma equipa de Quatro Quatro Ok Cinco a contar com o moço Que escreveu a história Ok E quais são os papéis Eu estou a fazer Game Design, Programação e Marketing Na maior parte das coisas E também estou a ajudar na documentação Temos o Caleb Que é documentação, música E sound effects O Aquiles é artista E o Carlos está a fazer Modulação 3D Ok Pronto E já tem data A pensar numa data assim Para lançar? Uma altura? 2020 2020 Ok 2020 é super realista E o jogo da maneira que está a ir Se continuar aí da maneira que está a ir O jogo fica gold No primeiro quarteto do ano Ok O problema É escolher a altura do ano correta Para lançar Exato Porque o ano que aí vem Está a ser puxado Está a ser muito puxado Pelo menos ali no primeiro quarteto Os primeiros quatro meses Ia ser um peda-mais Para lançar um jogo inglês Um peda-mais Sim, eu diria que antes do verão Não tem Ou lança-se em janeiro O que se estás a dizer Tipo, não vai estar pronto Ou então é tipo verão Porque a nossa ideia original Era apontar para abril Só que depois foi anunciado a Cyberpunk Não Depois a 6 de abril E eu li tipo Não Não vai acontecer Este jogo é tipo Toda a gente vai comprar este jogo Portanto, ia caga nisso Porque isso foi o que me aconteceu Com a Demons Game E eu não fiz o mesmo erro Com o Back Then Porque eu com a Demons Game Anunciei que ia lançar o jogo 10 de fevereiro Que foi o que aconteceu Nem é 3 no ano a seguir Resident Evil 7 24 de janeiro Muito bom E eu li do tipo Muito bom Mas aí tens um problema ainda maior Que são os estilos que Entram bem mais em conflito E eu Bom O que é que tu achas De Epic Games E daquilo que eles estão a fazer Em relação à Store Em relação à Store Acho bem fixe haver Competividade com a Steam Acho bem mal A maior parte Das practices Que eles têm Eles não aceitam Indies Eu já lhes tentei mandar E-mails A ver se havia alguma maneira De dar a volta Ao sistema que eles têm Porque eles neste mês Só estão a aceitar Indies Que não são indies Que não são indies Indies com budget AAA Há não sei quantos anos atrás Eles estão a aceitar indies Com funding Com tema Uma coisa Não estão a aceitar Os low guys Estão a aceitar Os mid guys E Epá E o que eles responderam É que está tudo Numa lista de espera Tipo Pelo menos Nós cá em Portugal As empresas todas Estão todas em lista de espera Para Epic Games Store Toda a gente com que eu falei Ninguém conseguiu dar a volta E isso Deixa-me um bocado Com medo Porque Está bem E tal Eu só fico com 12% E mais git E fish E mais clientes Mas ao mesmo tempo Não tem comunidades Não tem reviews Não tem Wastlests Não tem Fóruns Não tem Entende? Faltam imensas coisas Porque se a Epic está a lançar Uma Game Store Não pode lançar só uma Store Porque a Steam É uma Store Mas é mais que uma Store Por isso é que o Sol Se agarrou tanto à Steam É por causa de haver Steam Groups É por causa de haver Trades É por causa de haver Skins e tudo e mal Alguma coisa A Steam usa isso tudo Para ganhar dinheiro A Epic não A Epic é só Os jogos da Epic Mais alguns Exclusivos que eles gamaram E agora Os novos Double A Os novos indies Basicamente É assim Eu percebo Que isso era Um bocado frustrante Do lado da indústria indie Eu custo A muito Acreditar É só porque Eu que jogo pouco No computador Tenho noção Que a Steam Está cheia De jogos Que são essa De flips E que são cenas Muito amaradas É assim O gosto de mim Estar a defender Necessariamente Ou dizer bem De Epic Games Mas eu acho Que a melhor coisa Que eles terem Fazendo nesse aspecto É mesmo isso Os gajos não se aventurarem À maluca Para aí Também concordo Eles não se aventurarem Já Propositadamente Para muitas coisas Mas eu acho Que eles Quando eventualmente Abrirem essa coisa Dos Inscar Eles têm que ter Um sistema de curator Muito bom Sim sim Exatamente Porque aquilo mal No primeiro dia a abrir Vai aparecer milhares Claro Logo Porque foi o que aconteceu Na Steam Quando a Greenlight Apareceu Imensos projetos A Greenlight Entretanto Apareceu Apareceu a Steam Direct Logo no primeiro dia Pima Sim é sempre Caótico É sempre um caos Todo o tamanho E é epic Para não cair Na mesma lenga-lenga É pá Tem que ter um sistema Qualquer Um curator Porque a Greenlight Era boa em teoria Só que É internet Logo aí Não podemos contar Com a comunidade Para nada Porque aquilo Começa sempre Muito bem E de repente Vês um joguinho Que tu jogas Como o Game Null E andas a matar nazis É tipo fixe E esse jogo é votado Para ser na Steam Sim É o gosto total Não há regras É anarquia Então agora eu viro a coisa E pergunto Ok Tu que estás como dev E suponho que estás a fazer A tua vida Para seres um dev Mesmo Qual que é a tua postura Perante AAA Vês-te a trabalhar Ou melhor Vês a comunidade indie A continuar a evoluir E a continuar a fazer Assim projetos Mais pequenos Salve-seja Não estou a dizer Sim Mais elaborados Ou então fazer Tipo o salto Para AAA Ou alguma coisa assim Do género Assim Eu Estás a falar cá em Portugal Ou no geral O que for Se bem que AAA É cá em Portugal Sim AAA Era o que eu ia dizer AAA É cá em Portugal Não há Ainda A Big Moon É considerado AA Se não estou em erro Fizeram o Dakar Só que fora esses Cá em AAA Não tens nada Eu acredito que Cá em Portugal A indústria está a crescer Exponencialmente Principalmente nos últimos anos Cresceu imenso E há muitos mais projetos E há muito mais interesse No geral Mas Ainda não está lá É E ainda está longe De lá estar Porque Lá está Falta a apreciação Da sociedade Perante a indústria E enquanto nós Como devs Não conseguimos alcançar isso Vai ser muito complicado De sequer Estarmos em convenções À vontade Porque eu compreendo Que a maior parte Das pessoas Tenham medo sequer De interagir com as pessoas Quando vão jogar os jogos Delas porque eles Não sabem o que dizer E tipo Às vezes dizem qualquer coisa E essa pessoa leva a mal E depois não sabem Improvisar no momento E dizer qualquer outra coisa Para fazer rir Pá Coisas assim Knowledge Estou aqui a dropar Knowledge É isso comigo É assim Mas sim Eu estou confiante E principalmente Agora que eu estive No Game Dev Student Showcase Havia lá Dois ou três projetos Que se destacavam imenso E que eu Tenho certeza Que se a equipa Que estiver a trabalhar Desses projetos Continuar da maneira que está Que eles fazem Qualquer coisa decente Mas no geral Eu acho que ainda Há uma falta de Comunidade Comunidade No geral Porque eu vi Eu vi muitos projetos Lá no Showcase Que a ideia em si Era boa da boa Mas a questão era horrível E isso Faz-me pensar Em duas coisas Das duas uma Ou não estão a receber Educação de vida Era tudo universitário E isso assim Não estão a receber Educação de vida O que não me iria surpreender Muito Porque pronto Os cursos de jogos Cá em Portugal Não são Excelentes No geral Há cursos Direcionados mais Para a programação Há cursos direcionados Mais para a arsa Há cursos mais jornalistas Mas nenhum deles Ainda conseguiu Dizer Tu entras aqui Não sabes nada Sares daqui E sabes fazer jogos Nenhum deles conseguiu Fazer isso E isso Também É uma perda Porque Todas estas gerações Que estão agora a vir Querem fazer jogos Vão todas para a universidade E vão todas aprender aquilo Vão todas sair lá Despreparadas para a indústria Porque Ninguém Prepara os devs Para a indústria Eu a tirei-me de cabeça Em 2016 E se não fosse ali O meu anjo da guarda Ou o Ricardo Mota Da Indiex Eu perdia-me Porque eu ficava Eu entrava em modo De o que é que eu faço agora Mas isso acontece Com os cursos todos Na verdade A questão é É verdade É tipo Com tudo Porque tu saes lá para fora E entras numa empresa E apercebes bem O que eu aprendi Tipo Isto parece-te Estão a aplicar Tipo 3% Do que eu aprendi Eu tenho que Voltar a aprender tudo Tenho que estudar tudo E eu sempre estou a usar Um programa diferente Que eu não estou a usar Que não é o Unity Não é Sei lá Não interessa O que é que é Estão a usar outra coisa Há sempre várias variáveis Em qualquer coisa Só que Lá está Eu tenho Confiança que A indústria cá em Portugal Vá avançar com projetos Mais elaborados Mas pequenos E tenho Confiança que Conseguimos Fazer algo Não AAA Já Já Mas eu Considero que AA seja muito provável Ali em meados de 2020 Porque temos agora O 12 Minutes 12 Minutes Para Portugal Foi um boom É Ah, deixa eu ver só O 12 Minutes Nós falámos dele Foi um jogo Que foi mostrado Na conferência da Xbox Na E3 E o Corrismo se estiver enganado O conceito de base Foi feito por um português O estúdio não é português Mas o conceito de base É do português Foi feito pelo Luís Que fez arte para o The Witness Ok Eu gosto Esse é um jogo Muito bom Que nunca ninguém devia jogar Mas isso é a história Pelo dia Ok Eu tenho opiniões Muito a forte sobre jogos Isto é complicado É assim Eu lembro-me daqui Há uns tempos atrás De estar em conversa Com diversas pessoas Ou quer que seja E muita gente a dizer Que Portugal está-se a tornar Cada vez mais atrativo Para Para empresas Sim No geral E eu lembro-me De haver rumores De que Ia haver uma divisão Da Pixar A abrir em Lisboa E eu começo a pensar Perante o problema Que tu estás a dizer Da cena do Sim É verdade Nós portugueses Ainda não temos bem Aquela oportunidade Tipo jogos É uma coisa à séria É uma profissão à séria É uma e tudo Pronto Começo a pensar Será que Se nós começamos Não sei Vejo na boa Se calhar Uma Ubisoft No caso Eventual Abrir Um estúdio em Lisboa Com isso Começar a acontecer Não sei Vejo uma bola de neve Se calhar Eu até estou admirado Que nenhuma AAA Tenha aberto uma Uma subdivisão Em Lisboa Porque Por exemplo Pá todas as empresas Jogos que cá estão em Lisboa Estão em sítios Boa da fiche E tipo Têm boas utilidades Em comparado com os países Porque É pá vamos ser honestos Portugal em termos de localização Em termos de sítio Para trabalhar Não é dos piores Em termos de escritórios Sim Pronto Obviamente Quem tem de emprego Outra história Mas Eu já estava à espera Que por exemplo Sei lá Bethesda Ou a Capcom Que está muito a puxar agora Para o mercado europeu Que abrisse qualquer coisa cá Em Espanha Não sei se em nenhuma empresa A Bethesda não vai abrir cá Não A Bethesda cá não abre Não é tipo Eles abrem o primeiro estúdio E pá E eu vou lá Tipo pá Não vai acontecer Vou um barricado nas portas E pá desculpa Então isso fosse Isso A Bethesda em Portugal Mas eu também Estava à espera Ou também gostava de ver Publishers a ficarem cá Porque publishers Estarem cá Impulsionava tudo Porque se nós tivéssemos Nós já temos imensas empresas A fazer jogos Mas não temos ninguém a publicar Não temos ninguém a financiar Não temos ninguém a Espalhar a palavra Só fazemos Não concretizamos E é esse o maior problema Na nossa indústria cá em Portugal Neste momento Porque mesmo que haja um jogo do Caracens Com uma Ganda história Ganda gameplay Não sei mais o que O jogo é lançado É tudo algo esquecido É A Strikers Edge Sim Exatamente O jogo está fixe Em termos Não tem nada de mal Mas lá está Falta aquele Aquele kick Aquele push Strikers Edge Under Siege São todos jogos que é tipo Oh meu Deus São jogos portugueses Saíram Nobody cares Yeah nobody cares Hum Por acaso vi Pois mas isso é a parte de marketing E a parte de De espalhar completamente Sim claro Sim mas basta Isso é o É o investimento Sim sim É aquele investimento Obviamente que Os jogos portugueses Têm muito mais sucesso Lá fora do que cá em Portugal Strikers Edge O Soda Pop Apenas jogou aquilo Na stream uma vez Pau Ah sim 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 Foi suficiente E ele encontrou o jogo Assim à toa O tipo estava a procurar jogos Para jogar contra a comunidade E encontrou lá o Strikers Edge Se calhar naqueles Ainda é sorte É o que é Complicado Mas desculpa Queria só Por favor Gostavas de ir para a AAA Imagina que podias escolher O que quer que fosse Para fazer Ou melhor Imagina que Se tu fosse chamada Para trabalhar numa AAA Tu ias para o AAA É assim Eu ia Claro que ias Não mas é que sei Eu depois de estar No curso onde estive Vi muita gente Que tem aquela paixão Pela cena indie E é que é tipo Pá podes ir trabalhar Para a Blizzard É tipo Não Ou seja O que eu estou a dizer É tipo Qualquer trabalho que seja Em que recebes Imagina que recebias Tipo 20 mil euros ao mês A trabalhar em indie Ou a trabalhar Ou a trabalhar Num AAA Indie Pronto Porque eu teria A criatividade toda Completa sobre o projeto Ok É a única diferença Porque se eu fosse trabalhar Para Sei lá Para o próximo Dead Space Ou para o próximo Bajok Também ia Com todo o gosto Mas tinha de ser Mesmo uma cena Tipo Mas agora Se me pôres a trabalhar No próximo Assassin's Creed Ok Não era a mesma paixão Mas eu fazia Estás a ver E era a fazer o que? Game design Ok Se eu tivesse a escolher Mesmo uma posição De jogos Seria game design Porque não só é que dá Mais dor de cabeças É que isso para mim é mel Mas como é É uma das mais importantes Em termos de fazer Com que tudo faça sentido Yeah Porque engloba um bocado Tudo Diversas diversas Arte, programação Tens de saber um bocadinho de tudo Não precisas de ser mestre nenhuma O que eu não sou Longe Mas Eu ao saber um bocado de tudo Sei fazer com que tudo funcione Yeah E aí já posso agarrar Em outras pessoas Cuja especialidade é Arte Ou programar Ou X ou Y E juntar as coisas todas E juntar tudo E fazer aquilo Um projeto do que caras És o óbvio da máquina Basicamente Yeah Sim basicamente é Se a coisa corre bem A culpa é tua Se a coisa corre mal A culpa é toda tua Portanto É Não é verdade Eu sou aquele gajo Que toda a gente Posita as culpas Cada vez que não está nada Feito Não interessa Pronto É o clássico Mas essa posição em mim Agrada-me imenso Porque Não só é que me permite Coordenar as coisas E eu sou muito Metódico com as coisas E sou muito Atento a deadlines Eu sou super organizado Mesmo em termos de condinheiro Eu tenho uma aplicação de telemóvel Que eu olho e diz No dia que eu tenho da carteira Ok Pronto ok Não sei Mas tenho Pá sou variado Olha pronto Eu estava a lembrar-me De um caso Mas isto da organização É super importante É uma beca do CD Tenho que admitir É uma beca do CD Não vou dizer que não Mas Dá-me jeito Porque eu assim Tenho sempre tudo Pronto Tudo planeado E já sei o que é que vai acontecer Na semana a seguir E já tenho tipo Cenas para o evento E está tudo a desenrolar E eu sei que Eu consigo fazer isso Eu sei que Eu iria esforçar-me o suficiente Para que as coisas Corressem bem E eu confio mais em mim mesmo Do que outras pessoas Especialmente cá em Portugal Pronto Fazes bem E Tu é quem vais lançar Não sou eu Ah ok Vamos passar já para a próxima fase Bota Não sabia se tinhas mais perguntas Ih já confere Confere Eu sou um bocado Já de faço demasiadas perguntas Mas sim Não, não Mas está bom Foram boas Ok Estou curtindo Eu estou tendo dificuldade A concentrar-me por estar ali A dar um give Do Strikers Edge Tipo em lube Desculpa Era só por estar Uma confusão Muito bem Bem Podemos terminar Então esta coisa Vamos falar um bocadinho De notícias E a nossa primeira notícia De hoje Vai ser Um novo patch Que vai existir No GTA V Exato Ao qual vão adicionar Um casino E Não sei quem Vão adicionar uma data De coisas novas Vão adicionar um casino Vão adicionar carro Vão adicionar uma casa nova Mas tu me disseste o jogo Disseste o nome do jogo Ah desculpa Não ouvi Diz Não ouvi Bebe um bocadinho de água Já não tenho Então é por isso Vou adicionar Como está a dizer Carros Vão adicionar uma casa nova Vão adicionar os jogos Dentro do casino Que também podemos jogar Vão adicionar que são Seis histórias diferentes Sei lá Duas armas novas Vai ser um patch Assim um bocado Um bocado grande Não sei Tipo A série é que vão meter Nós à apostada Dentro de um jogo Isto vai envolver dinheiro Eu tenho medo Ruben fala-nos isto Eu tenho medo Atenção Toda a gente viu Tu reagiste-o Antes de eu reagir A esta notícia Portanto Claramente Há alguma coisa para dizer Opa Exato Microtransações em jogos Devia ser legal Obrigado Ponto Ponto Eu também Done Não há mais Nem menos Legal É gambling Ponto final Não vão pôr gambling Em jogos Onde crianças 12, 13 anos Estão a jogar Faz todo o sentido Se essas crianças Não entram em casinos Também não jogam lootboxes Done Não quer saber Se queres uma skin nova Do Overwatch Mas lootboxes Sim Completamente Mas lootboxes Ou microtransações No geral Microtransações no geral Podem ser aceitos Se For em termos cosméticos Por exemplo O LOL faz isso muito bem League of Legends E o Fortnite também E o Fortnite também Por causa do Battle Pass Nesses casos Microtransações São aceitos Mas por exemplo O Dead Space 3 Já não é aceito Pois o Dead Space Foi completamente Descortojado A EA Enfiou todas as microtransações Que conseguia naquele jogo E inventou sistemas A toa Só para terem microtransações E isso Deu cagada Obviamente Daí o Dead Space 3 Não ter vendido Tanto como Eu estava mais a espera E blá 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 Pronto Que é também Mas aí também há outro problema Que é Eles esperaram que o Dead Space 3 Vendesse Como um FIFA Vendesse Que é retardada E é completamente ridículo Estamos a falar De um jogo de terror Super violente Que é um jogo Que para já Não tem o mesmo mercado Com o FIFA Nem nunca vai ter Aliás E o jogo em si Vendeu bem O Dead Space 3 Vendeu bem Eu vi o Financial Report Da EA O jogo vendeu Mais de 3 milhões de cópias Isso não é um fail Isso não é um fail Onde é que isso é um fail? É um fail Quando o teu aspecto Diz isso São 6 milhões Mas o problema é esse Pois mas Isso é o problema Daí é fazer As expectativas Demasiado altas E depois O gráfico está tipo assim Eu quero que seja assim E não assim Sim Mas voltando às microtransações Mas isto vai ter Eu não sei se isto vai ter microtransações Pois eu também ainda não Não é assim O que eu percebi É só uma Tem microtransações? Não é assim Calma O GTA tem microtransações Por si só Sim Podes comprar o dinheiro Exatamente Tu compras dinheiro Dentro do jogo O que acontece É O casino funciona Mas o dinheiro Que tu usas no casino É o dinheiro do jogo Mas podes comprar dinheiro Do jogo Exatamente Ou seja Isto não é necessariamente Microtransações por si só Mas é tipo É uma maneira de dar a volta Existe As casas são Estupidamente caras Os carros Tudo é estupidamente caro Mas isto é onde está Eu acho que é a moralidade Da coisa Que é simplesmente Que anda toda esta bronca À volta de tudo Que é microtransações E não sei o que E estes gajos É percebes É picar tipo O ninho de vespas Com o pau A Rockstar sempre foi assim Eles sempre foram fãs de Sim são Rockstars Gaste-se de cagar Gaste-se de fazer o que querem Exato Eles sempre jatear Eles fazem o que quiser Só que isto a mim Das duas uma Ou é Eles a tentar Dar a volta À complicação Todas das microtransações E das lootboxes Ou É apenas uma campanha De marketing Muito boa E isto não tem microtransações Nenhum E o casino Nem sequer tem nada Que possas ganhar assim Do outro mundo E o pessoal já Só está a exagerar O que também é possível Agora Essa cena É verdade É que é um casino E pode-se ter Mílios de 12 anos A jogar dentro Pois a realidade É que vamos a falar De um casino Mas o jogo é para melhores 18 A questão é essa É tipo É pá Está bem É assim Eu só não costumo Pegar no argumento De Ah de crianças Não deviam estar a jogar Porque eu concordo Planeamente Eu acho que crianças Não deviam estar a tocar Em lootboxes Acho que é uma estupidez Mas eu só não vou por aí Em casos como o GTA Ok o GTA não tem lootboxes O Apex é para melhores 18 O Apex Legends 16 acho Ok vamos imaginar Imaginamos que o GTA Tinha lootboxes Sim Eu não tinha problemas Ou melhor Eu tenho problemas com lootboxes Mas nunca iria usar o argumento Ah para as crianças Que é tipo O jogo é para melhores 18 É tipo Se o vosso filho anda a jogar A culpa é vossa Não é dele Exato E aí já é um problema Especificamente teu Mas com isto Esqueci-me do que é que ia dizer Mas ok Mas é uma coisa que eu não percebo Porque é que tu vais como Gastar o teu dinheiro Para ter dinheiro Se o podes ganhar no jogo O divertimento do jogo Não está em passar o jogo Porque é uma questão de tempo E chega a um ponto Onde é um grind Completamente Quer ser o primeiro A ter a casa Não sei mas eu não consigo Concordar com isso Eu também não concordo Mas é uma série Então tu vais te divertir A jogar o jogo Ou vais te divertir A ter a casa primeiro Que o outro Eu quando jogava GTA Online E jogava com o pai Natálio Com um outro amigo nosso Nós jogávamos durante Tipo 4 meses Mas tipo Quase religiosamente Jogávamos bué E dávamos sempre Para fazer as mesmas missões Sempre É tipo retiros Porque também não havia assim Tantas missões para fazer Ao final desse tempo todo Eu consegui comprar Tipo a casa mais cara da altura Ao final Tipo 4 meses A jogar religiosamente As mesmas missões E o problema É que É o grind É o grind E a questão é que Isto já foi à boeta Mas estás a ser recompensado Pelo grind Estás a ver Eu não estou Eu não estou a Eu não estou a dizer isto A favor de Blue Box Vamos disso Mas Lá está Chega um ponto É tipo Vamos introduzir isto Onde as pessoas podem pagar Para fazer isto mais rapidamente Ou então Podem ganhar Sem pagar Mas nós vamos Propositadamente Fazer com que isto seja Muito mais complicado Foi o meu problema Com o Assassin's Creed Odyssey Que é tipo Eu estou a fazer a história Ah eu estou a nível 15 A missão que eu tenho que fazer Está a nível 18 Que estranho Que reg start Olha Tu podes comprar um boost De experiência É tipo Percebes É É aí a moralidade da coisa O Apex Legends Fez uma coisa Com as microtransações Que eu achei mesmo Está mesmo no nome É mesmo Predator É mesmo Mescomalha E isto irrita-me tanto Compras 10 paus Em Gems E recebes Como é que era 1070 Ou o que é que era 1070 Qualquer coisas Pronto Para comprar O boneco custa 1080 É Isso é estudado Isso é estudado Tipo em um laboratório As coisas irritam Nem o League of Legends Faz isso O League of Legends Deixa tipo com 30 Sim Eles ainda te deixam de resto Eles ainda te deixam de resto Que é para tu eventualmente Compras dois Que é para tu pensar Ok eu já tenho 30 Já não tenho que coisa Isto é muito acão Fogo Será que eles fizeram isso? Sim eu não sei Se ainda está no jogo Hoje em dia Mas eu lembro Vendo na altura Até comentar isso Com o meu pai E tudo Estávamos a jogar Eu disse Isto não sei mais o que Ridículo No entanto Eu não vou estar A esticar muito a corda Eu não concordo Com a cena As lootboxes Serem só Skins Tipo E coisas visuais Porque para mim Isso continua a fazer Parte do Desenvolvimento De um jogo Tipo Um artista Um artista fez isto Isto faz parte do trabalho Há lootboxes E eu não gosto Desculpa só Eu não gosto da ideia Das pessoas Derem tipo Ah mas é uma coisa secundária Tipo man Não é secundária Se não todos os jogos Era tipo O nível base do Unity Que é tipo Tudo Põe-nos brancos E não sei o que E vamos chegar a esse ponto Mas pronto Isto já sou eu Mas eu percebo Que haja pessoas Que não pensam da mesma maneira Que eu Porque eu sou muito agarrado À cena visual Tipo Tu tens loot Em jogos Basicamente Cada vez que matas Um boneco É um lootbox Entre aspas Sim claro Se formos por aí Lootboxes Não têm Propriamente Um mal Né Mas Porque isso está Interligado Diretamente com o jogo Não é uma coisa A forçar-te a pagar Sim exatamente Porque O que estávamos a dizer Do Assassin's Creed Odyssey Estavas a dizer História A próxima quest É nível 18 Não tens nada Para fazer Comprar um boost Só fazes grande Pois exatamente Fizeram o mesmo Com o Shadow of War Fizeram o mesmo Agora com o Sim mas o Shadow of War É ridículo O novo Wolfenstein O que saiu agora O Youngblood Igual Hub zones Por zonas Fazes clear a cada zona Todos fazem responde Tens que ir às mesmas zonas Várias vezes E E What the hell Isso é triste É É ainda Bethesda Desculpa Depois tens tipo God of War Que ganha o melhor jogo do ano E não tem nada Dessas Porque Tinha incentivos de pre-order Mas Tá bem Mas incentivos pre-order Não estou a dizer Como sendo uma coisa mais Também não era nada Do outro mundo Sim Exato Eram tipo Eram umas skins Para o escudo Duas acho eu Whatever E uma missão Sim Uma Sack Quest É ridículo Mas pronto Seguimos para Estamos a ficar com o tempo Ficámos por esta notícia Onde tivemos a confirmação Esta semana Com o control Da Remedy Só Ou é Remedy Tipo Entertainment Acho que é Remedy Entertainment Remedy Games Os jogadores que fizeram o Quantum Break Quantum Break E o Alan Wake E o Alan Wake Exatamente Anunciaram que o control Has gone gold Para aqueles que não sabem Gold basicamente O jogo está feito Está a ser posto em CDs E está pronto Para enviar para retalhistas E tudo isso E pelo que eu percebi Vocês estão muito mais interessados Neste jogo Do que eu Portanto Passos a vontade Eu joguei os jogos todos Da Remedy Ok Curti o Alan Wake O Alan Wake American Nightmare Não se falamos Quantum Break É Gostei algumas das mecânicas Mas não era bem Aquela cena que eu estava à espera Mas isto Em termos gráficos É em termos gráficos Está bem Jesus Jesus Eu estou bem curioso com isto Porque eles aqui estão Estão a sair da sua zona de conforto Porque eles estão Para já estão a combinar Vários tipos de combate diferentes Combate aéreo Tens combate no chão Tens combate Só não tens combate debaixo do chão Porque não dá para ir para debaixo do chão Mas Logo aí Dá uma dinâmica Super interessante ao jogo Porque Eu ainda agora Mencionei o Warframe Porque faz-me lembrar imenso Do Warframe Num bom sentido Que é o sentido Da fluididade do movimento E isso é bem importante Para estes tipos de jogos E especialmente como é um jogo Onde vais andar ao tiro Pessoal e não sei mais o que As animações E mesmo a maneira Que tu andas pelos níveis A maneira Não é parkour Obviamente Ainda não percebi bem É gravidade Acho que sim Eu não percebi bem a cena O power Digamos que é usado Mas Pronto Eu acho que é simplesmente Tipo uma trip marada Porque eu lembro Tipo do primeiro T-Z Onde ela tem uma arma Que respira E não sei o que Eu não percebo Eles mostraram várias armas As armas são todas Num sentido mais arcaico Talvez se é só blocos E triângulos Mas são todas Minimamente detalhadas E se mexem-se todas Sim É bizarro Mas é uma ideia Fora da caixa Porque é tipo O mundo em si É tudo normal Realista E de repente Tipo Vejo pessoas a voar Desparando tiros Contra os olhos Com armas que parecem Legos Ok Mas no trailer É que ele aparece Tipo metade da parede A destruir E a tabo é bom Apesar o Tabo é bom Pera Se isto acontece mais vezes Em mais sítios Do que só isto Isto vai ser blocos Isso fez-me lembrar Quando mostraram O Deus Ex Human Revolution Ela fazia o takedown Através da parede Sim E depois eu descobri Que isso dava Para fazer várias vezes Oh Deus Vocês sabem a data De lançamento de cor? Não Está assim 27 de Agosto Ok É só porque eu sei 27 de Agosto Sai no mesmo dia Que sai o WoW Classic Oh shit Eu não sei o que é O WoW Classic O WoW Classic O World of Warcraft Desculpa Eu não tinha processado Damn Está Tu Vais jogar o WoW Classic Ou Religiosamente Religiosamente Pronto Ok Está-se bem Ficar tipo a matar mobs Para farmar Tipo os dois últimos níveis Estou preparadíssimo Está-se bem Ok Ruben Diz-me Onde é que as pessoas Te podem encontrar Onde é que elas Te podem seguir Essas coisas todas Facebook, Twitter e Instagram Ok Para o Backdown Facebook, Twitter E para o Damien Facebook, Twitter e Instagram Ok E o E o Ah como é que está O link do Do jogo Do Damien Está na Itch Ou na Gamejolt E na IndieDB Não estou em erro É a mesma versão Em todas Essa Que há qualquer uma 0.0.10 Podem encontrar Perfeitamente lá Portanto Maltinho Se gostaram Metam like Subscrevam Comentem Beijinhos e abraços Até para a semana Eu estou com boé da fome E preciso boé De ir à casa de banho Ele disse beca Beca? Que é tipo uma beca? Uma beca Tu tens noção Que os miúdos não sabem O que é que é uma beca? Os miúdos Sabem o que é uma beca E fiquei a pensar Será que ele Será que ele não sabe O que é uma beca? Mas depois ele disse beca E pensei Ele sabe O que é uma beca?